Pronto, entramos ao vivo agora. Pessoal do canal Boa Noite, como eu e o Rogério divulgamos nas nossas redes sociais. A gente está começando uma live aqui para bater um papo sobre poesia, sobre literatura, sobre outras coisas que forem surgindo durante a conversa e principalmente para falar sobre o novo livro do Rogério, Não Servirei de Alimento aos Abutres, que foi lançado agora no último dia 20 pela editora Penalux. Então, primeiro, muito obrigado, Rogério, e bem-vindo aqui ao canal. Obrigado, Rodrigo, eu que agradeço. Eu separei aqui algumas perguntas para a gente ir direcionando esse bate-papo. Depois a gente vai pegar algumas perguntas que forem surgindo do pessoal que está acompanhando também e vamos aos poucos conversando. Para quem não conhece o Rogério ainda, que eu acho um pouco difícil, porque se a pessoa segue meu canal ou meu Instagram, com certeza já me viu divulgando algum poema seu, algum trabalho seu, o Rogério, ele tem três livros publicados já, que é o Olhar de Andorinha de 2014, o Cantigas de Ninar e Dragões de 2017 e o Cinzas de Fazer Fênix de 2019. Eu conheci o Rogério através do Luke, do blog em café com Luke, e hoje eu acompanho ele pelo Instagram e já li os livros dele. Vamos falar também um pouquinho sobre agora o novo lançamento. Então, para a gente começar essa conversa, Rogério, como foi o teu começo como leitor de poesia e depois autor, poeta? Então, Rodrigo, como leitor começou bem cedo. Eu lembro que pouco depois de eu já ter me alfabetizado e quando eu comecei a ter contato com os livros didáticos de português e mais tarde com os de literatura, eu percebia que tinha aqueles textos para a gente poder trabalhar com a interpretação, trabalhar com aquelas primeiras liçõezinhas de gramática e eu notava que os textos que mais me chamavam atenção era justamente quando eles eram poesia, quando eles eram poemas. E assim, eu também adoro prosa, óbvio que eu adoro prosa, eu leio muito prosa até, mas assim, eu achava muito fascinante aqueles textos escritos com aquela estrutura de versos e tudo, que até então eu nem sabia classificar nada, eu não sabia nenhuma teoria sobre poesia. E eu gostava da musicalidade, sabe? Eu lembro que eu entrei em contato com poemas de Cecília Meirelles, Drummond, Mário Quintana, que acabou virando um dos meus favoritos da vida, né? E eu notava também que, diferentemente da maioria dos meninos e das meninas da escola, da minha sala, eles não gostavam muito de poesia, né? Na realidade, a maioria não gostava muito nem de estudar português, assim, de fazer interpretação de texto, né? E interpretação de texto é uma coisa que eu sempre adorei fazer, embora eu adore também, adorava, assim, estudar gramática e tudo, análise sintática, era uma coisa que eu amava, eu sempre fui meio do contra, né? Eu adorava fazer a interpretação dos poemas, dos textos e tudo, então, assim, o primeiro contato que eu tive com poesia foi nesses livros, né? E aí, depois eu passei a ter contato com livros, com histórias, né? Principalmente por meio da coleção Vagalume, que não tem nada a ver com poesia, né? Mas, um pouco mais à frente, eu comecei a notar que havia livros que eram só de poesia, que havia autores que eram necessariamente poetas e não prosadores, né? E daí veio essa minha vontade de conhecer mais, né? Do Mário Quintana, do Carlos Drummond de Andrade, da Cecília Meirelles, até que, num determinado momento, eu cheguei até a Cora Coralina, e quem me conhece sabe que eu sou fã da Cora, ela é meu ídolo, assim, na literatura. E aí eu descobri que poesia realmente era algo que eu, pelo qual eu era muito, muito fascinado e não tinha muita explicação para isso, assim, eu simplesmente gostava de ler e reler e interpretar e fazer tudo que eu podia com aqueles poemas, né? Mas escrever foi um outro passo, muito mais à frente, né? E, assim, uma característica que me atraiu muito na sua poesia são os poemas que você trata sobre pautas sociais. Esse momento que você começou a ir por esse caminho, foi, assim, consciente ou, quando você percebeu, você já estava escrevendo sobre o que está acontecendo, né, nessa sociedade louca que a gente está vivendo? Foi um momento consciente, assim, que você falou, não, agora eu preciso escrever sobre isso? Olha, não foi muito consciente, não, Rodrigo, assim, foi muito orgânico, assim, de certa forma, né? E eu até me assustei, porque quando eu percebi que eu estava começando a escrever sobre esses temas sociais, né, eu vi que, ao mesmo tempo, a minha poesia estava amadurecendo, né? E eu acho que é porque eu estava amadurecendo também como cidadão, né, como pessoa, né? Porque o meu primeiro livro, por exemplo, né, o Olhar de Andorinha, ele é um livro que ele tem praticamente nada, assim, não vou dizer que não tem, mas ele tem uma coisinha ou outra, mas muito mais sutil, né, muito mais incipiente, assim, de denúncia social, sabe? Ele era um livro muito mais romântico, né? Porque eu também falo sempre, assim, por natureza, eu sou um poeta romântico, né? Eu gostava, sempre gostei, sempre vou gostar de falar muito sobre amor, sobre todos esses processos relacionados à afetividade, né, e tudo, né? No segundo livro, eu já comecei a trabalhar um pouco com isso, e eu acho que é porque eu comecei a prestar um pouco mais atenção nas coisas que estavam acontecendo à minha volta, e comecei a me ficar muito incomodado com muitas coisas, né, que mexiam diretamente não só com a minha existência, por conta, por exemplo, da minha orientação sexual, mas que também mexia com a existência de outras pessoas com as quais eu me identificava por empatia, né? Então, claro que eu sempre fui muito incomodado com demonstrações, assim, explícitas de racismo, né, de homofobia, de transfobia, né, de todas essas questões que são cada vez mais explícitas, né, na sociedade, né? Mas até então eu não escrevia sobre isso, porque eu achava, inclusive, que eu não tinha propriedade para falar sobre certas coisas, tanto que, na realidade, eu acho que os primeiros poemas que eu comecei a escrever com essa temática um pouco mais social, com essa temática um pouco mais combativa, digamos assim, tinham mais a ver com a questão da sexualidade, com a questão do cura gay, dessas fake news todas, né, que começaram a aparecer, e eram coisas que me incomodavam muito porque me afetavam diretamente, né? E aí, logo depois, outras coisas começaram a me afetar tanto quanto, cada vez mais, e a gente está vivendo num Brasil que eu costumo dizer que é quase que uma distopia, né, especialmente de 2018 para cá, a gente não precisa nem dizer o porquê, né? E aí, essa necessidade de escrever sobre isso, de falar sobre isso, foi ficando cada vez mais forte em mim. E também, assim, às vezes eu escrevo, quer dizer, na maioria das vezes eu escrevo sem um script, né, assim, eu não escrevo do tipo hoje eu quero falar sobre tal coisa, eu preciso me sentir tocado por alguma coisa para poder escrever, sabe? Pode ser desde olhar para a janela do meu quarto e ver que a persiana da minha janela está balançando com o vento, e dali já vem uma ideia para escrever um poema, eu dou esse exemplo porque há pouco tempo eu escrevi um poema que começou com a persiana azul do meu quarto, até uma notícia que apareceu no dia, ou um dia, dois dias antes, e que mexeu muito comigo, geralmente são notícias que têm alguma repercussão nacional ou até mundial, né? A gente também não faltam essas notícias, então se isso tudo acaba sendo inspiração para mim, talvez, infelizmente, não falte inspiração, né? Para eu poder escrever sobre isso. E aí, quando eu vejo, eu estou escrevendo, né? Então, no terceiro livro, do Cinza de Fazer Fênix para cá, isso estourou, né? No Cinza já tinha bem mais, já tem bem mais poemas com essa pegada, ainda que às vezes mais sutil, um pouco muito metafórico, nem tudo, às vezes nem tudo é muito óbvio, né? Porque é poesia também. Mas agora, no quarto livro, estourou de vez, e talvez até seja o principal motivo do livro estar sendo publicado agora, no meio da pandemia, né? É, eu acho que a gente está num momento da sociedade que não tem como a gente não ser afetado pelo que está acontecendo. E é lógico que isso vai expletir o trabalho de todos nós. Eu, como professor, a pessoa que trabalha em empresa e está em crise, ou no comércio, e lógico, né, os autores e escritores vão ser impactados por essa situação também. Eu acho que esse seu livro, né, o mais recente, eu achei ele mais impactante, socialmente, e ele, assim, está sendo lançado no momento perfeito mesmo. Porque uma vez que a gente desperta para essas pautas sociais, não tem como nós voltarmos atrás, né? A gente enxerga problematização em tudo. E às vezes a gente pode até passar por chato, mas eu acho que é assim que a gente vai conseguir mudar as coisas que precisam ser mudadas. Concordo plenamente, Rodrigo. e concordo com essa sua frase de que a gente não tem como voltar atrás. Bom, se nós somos seres humanos e cidadãos conscientes do nosso papel na sociedade, né, e a gente já não pode mais cair na armadilha de achar que certas coisas não nos afetam, porque tudo nos afeta. Tudo nos afeta. Direto ou indiretamente, tudo nos afeta. A morte do cara lá no Carrefour de Porto Alegre não é na minha cidade, eu não sou negro, mas me afeta, sabe? O julgamento do caso lá nojento do estupro da Mari Ferrer, né? Eu não sou mulher, eu não sou socialista, eu não frequento as baladas de Santa Catarina, nada disso. Mas isso me afeta, sabe? Porque eu sou um ser humano que estou antenado com as coisas que estão acontecendo na minha volta e a gente não falar sobre isso, não discutir, né? E principalmente não ensinar para as próximas gerações, né? Os filhos, os netos, no meu caso, por exemplo, os meus sobrinhos. Se a gente não fizer nada disso agora, a gente não está dando uma chance para que a próxima geração seja uma geração mais empática, uma geração mais consciente do seu papel, mais consciente da sua importância para o outro, né? E eu acho que é o que eu mais tentei fazer, em princípio, mais inconscientemente, mas hoje é bem mais consciente em relação ao meu papel de escritor, né? Ao meu papel de poeta, que é deixar para a posteridade, não importa se essa posteridade é para uma, dez ou cem pessoas que vão me ler, né? Porque eu não tenho, não só não tenho essa pretensão, como eu sei que é muito difícil, né? Eu furar qualquer bolha, né? De ser lido com mais gente, ainda mais no gênero literário que eu escrevo, né? Que é muito desvalorizado, que sofre muito preconceito, né? Num país que já tem todo um preconceito com as artes em geral. Então, dentro desse preconceito todo, com tudo que envolve arte, e a gente tem um presidente da república aqui que demonstra explicitamente esse preconceito, né? E quando chega na poesia é porque já é o ápice, né? As pessoas não valorizam em nada, mas ainda assim eu quero, na poesia, que é a minha forma de me expressar artisticamente, deixar o meu posicionamento, né? Embora eu não escreva sobre isso o tempo inteiro, meus poemas, mesmo neste livro, e sendo um livro muito político comparado com os anteriores, né? Não é só sobre isso que eu escrevo no livro, né? Para as pessoas também não se assustarem achando que os 64 poemas são poemas pancadão, né? São poemas assim de... Não é. Mas eu achei muito importante eu me posicionar em diversos temas, principalmente com esse advento que a gente está vivendo agora dessa combinação, desse estado quase que teocrático que a gente vive, né? Com a pandemia, né? Quase que metade dos poemas do livro surgiram nesse período da pandemia, assim, de março para cá. Eu fui muito influenciado pela quarentena, pelo vírus, pelo negacionismo, pelas ações governamentais desastrosas, pelo egoísmo das pessoas, porque a gente não pode falar só do governo, não pode falar só do Estado, o Estado somos nós também. Então, quando... Nas poucas vezes que eu saio para a rua para poder fazer alguma coisa inevitável, como fazer compras, em uma farmácia, alguma coisa, que eu vejo alguém sem máscara ou usando a máscara só aqui, deixando o nariz de fora, né? Ou coisas do tipo, né? Se aglomerando. Um poema meu que fala sobre toda essa questão também é para ele. Também é uma crítica a esse meu próximo que está fazendo tudo errado. Sim, né? A pessoa que não sabe usar uma máscara corretamente, como que ela vai fazer um voto consciente, né? Nas urnas. Pegando esse gancho sobre a resistência, né? Que as pessoas têm à poesia, eu queria que você falasse assim, o que você diria para uma pessoa que tem essa resistência? Porque pegando dois ganchos do que você estava falando, o seu primeiro contato com a poesia foi através dos livros escolares. E eu, às vezes, esse não é o melhor, a melhor maneira de apresentar uma pessoa à poesia. Porque a gente sabe que a gente tem um sistema educacional bem complicado, então jogam ali um poema que precisa de um certo nível de interpretação para um aluno de um ano. Então, talvez, ele se assuste e aí ele já cria uma barreira. E, além de tudo, o preconceito das artes. Recentemente, uma pessoa que eu sigo no Instagram fez uma enquete perguntando sobre poesia. e a maioria gigantesca das pessoas estavam respondendo que não gostam de ler poesia porque é chato ou porque exige muita interpretação. E aí eu comecei a pensar nisso e, gente, é muito chocante porque se você gosta de ler um livro de qualquer gênero que seja, você está apto para ler poesia. E o que você diria para a pessoa quebrar essa barreira e dar uma chance à poesia? Eu entendo perfeitamente essa barreira inicial, especialmente na idade escolar, porque a gente não pode esquecer que é também na idade escolar que eles querem que a gente comece a estudar literatura e já jogam para a gente lá um Dom Casmurro, já jogam um Machado de Assis, que é maravilhoso, é um dos maiores, se não o maior autor brasileiro de todos os tempos. Eu costumo até dizer, talvez seja o nosso Shakespeare, alguma coisa assim, mas ele não é simplesmente para um pré-adolescente, para uma criança de nove, dez anos de idade já ler e já sair gostando de literatura. Então, a gente vê, por exemplo, eu vou dar esse exemplo para poder chegar nessa resposta sobre o que eu acho que a poesia pode fazer. Por que as pessoas nessa mesma idade não gostam de Dom Casmurro, não gostam de Machado de Assis, mas são encantados e apaixonados, por exemplo, por Harry Potter? Por que o Harry Potter fez e faz até hoje um sucesso geração após geração com essas mesmas crianças e pré-adolescentes que não suportam a ideia de abrir um livro de Machado de Assis? Porque eu acho que a gente tem que respeitar a questão da idade, a gente tem que respeitar os gostos, tem que respeitar os interesses dessas crianças, desses adolescentes. E por que a poesia também não pode fazer isso? Por que a poesia não pode ser apresentada para essas crianças e adolescentes com esse mesmo nível? Não adianta você pegar um poema cheio de armadilhas da linguagem, cheio de metáforas difíceis que até um adulto mais letrado tem às vezes dificuldade de entender, cheio de palavras difíceis, para essa mesma criança, para esse mesmo adolescente. Então, assim, tem que começar também com poesia infantil, com poesia infantil, e existem, existem diversos autores, diversos poetas que trabalham com a linguagem poética dentro dessa limitação etária desses grupos. E do mesmo jeito que uma pessoa que às vezes começa com Harry Potter e vai pegando esse amor pela leitura, essa paixão pela leitura, e depois, quem sabe, até lá na frente está lendo um autor russo, alguma coisa do tipo, mas porque respeitou toda uma trajetória de amadurecimento da leitura, do gosto pela leitura, na poesia, você deveria fazer a mesma coisa, né? Então, assim, é por isso que eu sempre falo, talvez eu seja muito apaixonado por Mário Quintana e por Cora Coralina, se eu tiver que citar dois, eu sempre cito eles dois, justamente por causa disso, porque eles são poetas que escrevem com uma linguagem bastante simples e comparado com vários outros, né? E aí vem a outra questão, que é o simples, que não é simplório, que também é outra coisa que eu sempre falo, quem já viu algumas lives minhas aí já deve estar até cansado de eu falar isso. É aquele simples com profundidade, mas, assim, a pessoa que está lendo aquilo, ela vai parar para pensar, porque o poema é forte, o poema traz, né, alguma informação extra textual que a pessoa tem que, né, desenvolver ali na sua mentalidade, mas a pessoa não precisa sair atrás de um dicionário para poder ficar procurando significado de palavras, porque provavelmente não vai haver palavras difíceis ou palavras, né, quase que inalcançáveis, né? E aí eu sempre falo que, assim, não sei se, em que grau que a minha poesia se encontra, né, em qual dessas caixinhas a minha poesia entraria, mas o meu objetivo como poeta é ficar ali naquele meio termo, né, eu não quero ser, por exemplo, não tenho nada contra, tá, Rodrigo, é só um exemplo que eu vou dar. Eu não quero sair escrevendo frases de coach, não quero ficar escrevendo autoajuda e dizer que a poesia, e no Instagram principalmente está lotado, né, de poeta de coach, né, você deve saber, mas também não quero ser esse poeta inalcançável que escreve com essas estruturas e com essas palavras e com essas frases que a gente sabe que o brasileiro médio ou não vai entender ou até que ele entenda, né, com um esforço um pouco maior, ele não vai se interessar, né? A gente vive num país que tem sim muita gente que lê, mas, assim, proporcionalmente ao tamanho do país e toda a estrutura educacional e cultural do país comparado com outros países e eu nem preciso ir para a Europa, as pessoas têm a mania de comparar com a Europa, né? Se a gente comparar aqui do lado com a Argentina, com o Uruguai, com o Chile, todos esses países dão de 10 a 0 na gente em termos de incentivo à cultura e à leitura, né? Vê a quantidade de livrarias que tem por habitantes e por metro quadrado em Buenos Aires e compara com São Paulo e com Rio de Janeiro, né? A gente perde de goleada, né? Então, assim, é um conjunto de fatores, Rodrigo, na minha opinião. O primeiro é a literatura em geral tem que trabalhar de uma forma que respeite essas limitações da estrutura educacional do país, da faixa etária, né? E ir trabalhando aos poucos, sabe? As pessoas têm que aprender a gostar, porque ler é um hábito, escrever também é um hábito. A gente pode até nascer com alguma aptidão, né? Para escrever ou descobre muito cedo que é um leitor voraz, né? Mas, assim, a gente só chega a virar leitores vorazes se a gente tiver contato com o livro, se a gente tiver uma boa biblioteca pública, se a gente tiver uma boa biblioteca da escola. E eu falo isso por minha experiência própria, porque eu vim de uma família muito pobre, muito humilde, e eu tive contato com os livros não dentro de casa, porque minha mãe e meu pai, depois só minha mãe, meu pai faleceu, eu era muito novo, eles não podiam comprar livros para mim. Então, eu tinha que me contentar e ir até lá. E que bom que tinha, porque foi lá que eu me apaixonei pela coleção Vagalume, foi lá que eu tive o primeiro contato com esses poetas, com essa linguagem mais simples que me fez me apaixonar por poesia e ir avançando ao longo dos anos, né? Então, assim, se a gente não dá para essas crianças a oportunidade de elas terem contato com livros, aí eu estou falando de literatura em geral, não estou falando só de poesia. A gente nunca vai ter um país de leitores no sentido mais estrito da palavra, né? E um país de pessoas que não leem ou leem pouco ou leem mal é um país de pessoas que não votam ou votam mal. E é isso que a gente está vendo agora acontecer. Sempre que alguém vem, né? Sempre que alguém me conhece e aí eventualmente descobre que eu adoro ler, que eu coleciono livro, a pessoa fala ah, eu não gosto de ler, o que eu faço para ler mais? E eu acho que, assim, uma resposta que eu dou para essas pessoas e se aplica também à resistência de leitores a ler poesia é você encontrar um estilo que você goste. A pessoa não gosta de ler porque ela tenta ler os miseráveis achando que vai ser facinho, né? Que vai ser uma coisa assim descompromissada. Mas ela pode ler outros livros que se enquadrem ao gosto dela. Eu acho que poesia tem isso também. Eu tive essa barreira com relação à poesia durante muitos anos. E, assim, o que faltava era conhecer a sua poesia que tem esse fator social que me agrada tanto, que me instiga tanto para eu começar a ler poesia e me abrir para outros leitores para outros escritores e outros poetas. Uma coisa que eu coloquei aqui que eu acho que é um gancho para o que você estava falando, eu costumo ver as pessoas meio que elitizando a poesia. Como se a poesia fosse só para a classe média alta, só para quem tem muito estudo, muito dinheiro e eu acho que isso não é bem esse o caminho. Outro gancho que, por exemplo, eu tive acesso também à biblioteca escolar e quando eu estava na escola existia o cargo de bibliotecária na escola. Hoje, trabalhando nas escolas porque eu já passei não existe mais esse cargo. A professora da sala tem que com muito pouco tempo levar 25 alunos na sala para poder fazer uma leitura então isso complica bastante também. A gente sabe que tem um projeto que vai com um projeto de governos de todos os tipos de vários anos atrás que lutam com essa possibilidade que a gente tem de virar leitor e de acompanhar as mudanças sociais mais de perto. Você também sente essa elitização da poesia por algumas pessoas? Sinto, mas eu acho que pode ser que estejam mudando aos poucos. Eu vou dar o exemplo clássico para mim. Por exemplo, você me fala e eu acredito nisso de que você até algum tempo não tinha essa intimidade com poesia. Você tinha uma resistência talvez até natural com poesia por conta de todo esse processo que a gente estava falando de como a gente é levado para a literatura aqui no Brasil. A poesia sempre é colocada como algo quase que inalcançável ou então como eu te falei essa coisa meio rasteira e a poesia não é nenhuma coisa nem outra. ela não precisa ser nenhuma coisa nem outra. E aí eu vou dar um exemplo de uma amiga minha querida a Ana Paula que eu acho até que você conhece e ela entrou em contato com poesia na escola e ela disse que todos os poemas que ela lia na escola que tinha além de tudo aquela obrigação de interpretar aquela obrigação de fazer prova de estudar pela literatura quem que não tinha pavor de cair em questões com poemas por exemplo no vestibular e depois no Enem e ela só começou a ter o contato com a poesia fora dessa obrigação institucional das escolas diz ela e eu vou repetir o que ela me fala não estou tirando nada da minha cabeça quando ela entrou em contato com o meu segundo livro com o Cantigas de Minas Dragões porque quando ela começou a ler ela viu que era um livro que tinha uma linguagem fácil uma linguagem acessível que alguns poemas meus eram de certa forma até narrativos que meio que contavam também histórias eu tenho um pouco disso de escrever poemas que flertam às vezes com uma prosa poética flertam até com alguma estrutura narrativa e ela se encantou ela gostou demais e ela disse que por causa desse meu segundo livro ela se abriu para poder conhecer outros poetas contemporâneos por exemplo e olha que eu estou falando de mim que sou um poeta que sou praticamente desconhecido do que publico por uma editora pequena que eu mesmo tenho que fazer todo o meu marketing de ficar avisando que vai ter live para lançar meu livro eu tenho essa preocupação por exemplo de chamar outros artistas de outras áreas que são atores atrizes ilustradores para poder trabalhar junto comigo no meu livro e com isso eu estou ali naquela lutinha naquela luta de formiguinha mas junto comigo Rodrigo tem um monte de gente que faz a mesma coisa tem um monte de poeta e eu não vou me enquadrar nesse grupo porque quem tem que fazer isso é quem me lê não sou eu mas assim eu como leitor tem um monte de poeta espetacular que está aí junto com a gente aí vivendo tentando vender seu livro seja por uma editora pequena seja produção independente às vezes indo de bar em bar para poder vender lá o seu livrinho às vezes não tem nem dinheiro suficiente para fazer um livrinho no formato mesmo bonitinho de um livro numa gráfica e às vezes faz em casa mesmo com uma impressora e grampeia e sai vendendo e muitos deles são poetas espetaculares e aí o que eu vejo às vezes é o seguinte se a gente ficar dentro de uma bolha do tipo só poetas lêem poetas então assim eu estou fazendo o lançamento do meu livro aí só os meus amigos que também são poetas e que também publicam livro que vão comprar o meu livro para ler e eu vou comprar o deles para ler a gente não está fazendo revolução alguma a gente não vai estar fazendo nada para poder mudar isso o que a gente tem que fazer a gente tem que ir para as escolas que é um sonho enorme que eu tenho de levar não só a minha poesia mas a poesia de várias pessoas que eu admiro para as escolas e eu não falo de levar o Drummond de levar a Adélia Prado de levar a Cecília Meirelles porque eles bem ou mal já estão talvez muito mal aproveitados mas já estão nas escolas porque eles já estão nos livros didáticos eles já são o cânone que a gente chama eu estou falando desses poetas que estão aí agora lutando sabe levar se possível o próprio poeta a própria poeta para a escola para poder falar da sua poesia para os alunos para poder recitar ler um ou dois três poemas seus e de outros que ele e ela admiro para esses alunos é um trabalho de formiguinha mas que pode ser feito e que deve ser feito porque senão a gente nunca vai conseguir provar para as pessoas que a poesia é tão necessário quanto qualquer outra expressão artística porque quando a gente fala de música todo mundo sabe da importância da música todo mundo tem uma preferência musical e aí quando a gente fala de literatura e é uma coisa também que acontece muito comigo e eu sempre conto isso como quase que uma piada uma brincadeira às vezes eu antes da pandemia claro que agora eu estou completamente isolado eu vou em algum grupinho de amigos um aniversário alguma coisa do tipo uma comemoração aí volta e meia acontece de alguém me apresentar para as pessoas que não me conhecem e dizerem o que eu não diria porque eu morro de vergonha ah, esse aqui é o Rogério olha, o Rogério é escritor o Rogério tem até livro publicado como se fosse alguma coisa e aí as pessoas fazem nossa, que legal você é escritor o que você escreve? quando a pessoa pergunta o que eu escrevo e aí eu respondo eu falo eu sou poeta meu livro é de poesia na hora muda a pessoa já faz assim um ah, tá ah, que legal e já muda de assunto porque assim a pessoa já acha a partir daquele momento que eu sou um escritor menor que o que eu escrevo não tem interesse porque se talvez eu escrevesse um romance quem sabe eu não seja um novo Paulo Coelho nas vendas não na qualidade literária mas enfim então assim é tudo bastante complicado sabe dentro do próprio meio assim das pessoas que leem das pessoas que tem o ato de comprar livros você vai ver uma quantidade enorme de pessoas que vão dizer que compram prosa dentro da prosa geralmente compram romance tem gente, por exemplo que já não gosta de contos já diz que não não lê contos não compra coletâneas de contos ontologias, né e quando chega na poesia nossa, aí é mais ainda sabe você pode ver a poesia é o é o setor menorzinho das livrarias que tem bem menos livros e aqueles poucos livros que estão lá são os que conseguem furar a bolha que são desses autores desses poetas que conseguem publicar por editoras grandes por editoras que conseguem levar pra livraria a poesia tá ali no fim do funil né, literário exatamente sabe aí imagina quando você diz que você é poeta e você diz que você tem livro publicado e a pessoa vai e vira pra você assim na maioria das vezes até com a melhor das intenções e diz assim ai, da próxima vez que eu for na Saraiva eu vou procurar teu livro e aí você tem que dizer pra pessoa mas você não vai encontrar meu livro porque meu livro não está lá a minha editora não consegue colocar as suas publicações nas livrarias porque o sistema de publicação e o sistema de venda de marketing é extremamente perverso Rodrigo tem uma outra parte dessa história que nem é contada e só a gente que escreve que publica sabe né isso não acontece só com os poetas tá tem um monte de romancista um monte de contista que também não consegue for essa bolha e vai ficar vai continuar sendo desconhecido a nossa sorte de certa forma é o advento das redes sociais que é por meio das redes sociais que a gente está conseguindo aos pouquinhos com muita dificuldade se fazer notar de alguma forma né e é conhecido diferencial sabe é muito complicado é eu assim durante muitos anos eu tive aquele posicionamento de leitor sabe deslumbrado com o autor o autor era aquela pessoa inalcançável até hoje eu tenho um pouco disso porque tem vários autores que eu sigo no Instagram e que até possibilitam uma maior interação e às vezes o autor posta alguma coisa e eu falo não eu tenho um comentário interessante só que eu acabo não escrevendo porque eu ainda tenho um resquício dessa coisa de ah o autor está ali inalcançável eu sou apenas o leitor e eu ia comentar justamente isso eu não me lembro de ter entrado em nenhuma livraria ou nenhum cebo e ter uma parte para exclusiva para poesia os poucos livros que tem eles devem estar ali perdidos digamos assim literatura nacional ou estrangeira não tem nenhuma estante dedicada à poesia e uma das coisas que possibilitam essa aproximação é justamente as redes sociais que é um ambiente extremamente tóxico eu costumo falar que a gente conhece sabe bem eu costumo falar que eu sigo pessoas eu sigo conteúdos porque se eu começar a seguir pessoas eu vou começar a me frustrar muito com as coisas da minha vida porque sempre vai ter alguém mais magro alguém mais bonito alguém com mais dinheiro que está viajando mais mesmo na pandemia porque tem o povo sem noção e eu gosto de seguir conteúdo então por exemplo o seu perfil do instagram é para o seu trabalho eu sigo o seu trabalho ali e é muito bom ver que as redes sociais que foram acredito eu foram criadas por um bom motivo com bom intuito e foram se deteriorando com o passar dos anos possibilitar essa aproximação entre os autores e os leitores fala assim o que você mais gosta das suas redes sociais é essa aproximação com o leitor eu tenho usado as redes sociais atualmente basicamente para isso Rodrigo porque se eu for tentar usar para qualquer outra coisa diferente disso a vontade de cancelar a minha conta tanto de instagram quanto de facebook principalmente de facebook que eu acho que ainda é pior nesse sentido é enorme quem viveu de forma mais ativa esse período de 2018 para cá dessas últimas eleições tenebrosas que a gente teve e tudo ali é é um local para se destilar ódio e intolerância e tudo então assim chega uma hora que você até que você seja combativo que você tenha o hábito de postar justamente para poder combater as fake news e combater ser uma espécie de antídoto desse ódio disso tudo chega uma hora que você fica exaurido eu conheço diversas pessoas que ficaram doentes literalmente assim de precisar procurar até psiquiatra mesmo para poder lidar com essa frustração então assim de uns tempos para cá eu tenho usado as minhas redes sociais basicamente para divulgar o meu trabalho assim para poder publicar os meus poemas geralmente eu escrevo o poema e no mesmo dia que eu escrevo eu os publico eu não sou de ficar guardando ao mesmo tempo que eu estou divulgando um novo livro eu continuo escrevendo novos poemas que vão ou não estar em próximos livros e coloco nas minhas redes sociais o meu Instagram por exemplo ele é um xadrez preto e branco cada dia é uma cor diferente basicamente é mais um poema que eu publico e aí o que acontece eu estou ali no meio de um monte de gente que está postando selfie que está postando tapago nas academias que está postando piscina de borda infinita eu não tenho nada contra isso mas eu não tenho corpo para mostrar eu não tenho piscina de borda infinita para mostrar e mesmo antes da pandemia raras são as vezes que eu viajo para poder mostrar algum lugar muito bonito e quando eu viajo e eu vou para algum lugar muito bonito eu prefiro hoje em dia guardar para mim e mostrar para os meus levar para minha mãe ver que sempre fica muito feliz com qualquer conquista minha e coisas do tipo eu tento fugir muito dessa cultura da espetacularização da vida da vida comum e aí quando você fala por exemplo dessa frustração com as pessoas que são mais magras mais bonitas e tudo mas para para pensar será que elas são necessariamente mais felizes sabe talvez o fato de estar o tempo inteiro postando essas fotos não signifique que tem um vazio grande ali para ser preenchido e que de repente a gente resolveu isso de uma forma muito mais bem resolvida sem ninguém ver porque a gente está fazendo isso na nossa vida privada então assim eu uso as minhas redes sociais hoje basicamente para poder mostrar o meu trabalho como poeta às vezes um conto ou outro que eu tenho flertado um pouquinho também com a prosa você sabe mas eu sou poeta e hoje eu me assumo como tal com o mesmo orgulho que um dia eu assumi a minha sexualidade por exemplo é uma parte de mim e se as pessoas vão me ler ou não se as pessoas vão tentar descobrir como que é a minha vida por meio dos meus versos aí já é um poder que eu não tenho mais assim eu acho até engraçado que por exemplo se eu posto um poema de amor um poema às vezes que é sobre abandono às vezes é um poema muito influenciado por exemplo por esse ultra romantismo que eu te falei que é uma coisa que eu gosto muito de escrever a pessoa que tentar descobrir ali que eu levei um pé na bunda de alguém que eu estou escrevendo aquilo porque é autobiográfico a pessoa vai se dar muito mal porque eu escrevo muito sobre mim eu escrevo muito sobre minhas memórias sobre minha infância tanto as coisas boas quanto as ruins eu escrevo sobre a minha relação com meu pai a minha relação com minha mãe com meus avós principalmente a minha avó paterna que é uma pessoa a quem eu tenho uma saudade enorme e que nesses últimos tempos da pandemia pra cá eu tenho até sonhado com ela muito não à toa esse livro é dedicado a ela mas tirando isso essa relação que eu tenho com as pessoas do meu passado e tudo eu não sou de falar da minha vida pessoal então as pessoas que tentam por exemplo descobrir minha vida pessoal a minha piscina da borda infinita no meio de um poema meu não vai encontrar ou se encontrar é um sinal errado eu sinalizei errado pra pessoa porque por ser poesia eu posso escrever sobre o que eu quiser o meu eu lírico naquele momento pode ser o que eu quiser eu posso ser uma chaleira eu posso ser uma nuvem eu posso ser uma árvore eu posso também ser uma pessoa abandonada eu posso também ser uma pessoa que sofre de solidão eu posso ser uma pessoa que está ali falando sobre os seus fantasmas não necessariamente os meus a poesia me dá esse poder de eu falar sobre outros e outros se identificarem e não necessariamente ser sobre mim mas eu também posso e muitas vezes sou autobiográfico mas eu acho que as redes sociais voltando pra pergunta e respondendo finalmente eu as uso pra poder mais pessoas aos pouquinhos me conhecerem no meu trabalho como poeta e pra eu também conhecer outros principalmente outros poetas não só poetas mas editores críticos literários escritores de outras de outros gêneros romancistas contistas cronistas e cada vez que eu conheço mais gente eu vou tendo mais experiências muito enriquecedoras pra mim porque por exemplo há pouco tempo como me perguntaram sobre quem mais me influencia na minha poesia e além da Cora Coralina do Mário Quintana quem mais me influencia são justamente esses poetas que eu tenho conhecido nesses últimos meses e alguns deles inclusive algumas delas que viraram amigos e amigas que parece que a gente se conhece desde o berço de tanto que a gente se identificou não pela escrita mas que a gente se identificou pela questão da afetividade e eu posso até citar algumas e tudo mas o mais importante é que eles e elas me influenciam ser um poeta melhor porque se eu estou lendo o que eles escrevem e admiro o que eles escrevem e quero continuar escrevendo cada vez melhor é óbvio que eu estou também me influenciando por eles então as redes sociais estão me dando essa oportunidade de conhecer e admirar poetas que eu não conheceria porque se eu fosse pra uma livraria procurar eles também não estariam lá e aí tem a Helena Ruda que é uma amiga querida que é uma poeta espetacular a Cintia Krimler que é daqui de Brasília por sinal que é romancista contista poeta e tudo que ela escreve ela é magistral e são pessoas que eu só conheci por meio das redes sociais eu não conheceria em princípio numa livraria porque por enquanto nenhum de nós ainda conseguiu furar essa bolha com as redes sociais eu tive essa aproximação com autores e aí a gente começa justamente a perceber que o mercado editorial não é essa maravilha que a gente como leitor acha que a pessoa vai escrever um livro independente se o livro é excelente ou mediano ela vai dificilmente ela vai conseguir publicar a gente começa a conhecer histórias de autores que tem um talento incrível e que já foram muito prejudicados por editoras ou que ficaram lá na geladeira da editora com promessas que não foram cumpridas e justamente eu acho que as redes sociais para quem acompanha os autores ajuda a desmistificar um pouco esse glamour todo e começa a colocar a gente em contato com material de muita qualidade e que é desconhecido e é como você diz nesse trabalho esse trabalho de formiguinha que a gente faz em diversas áreas da nossa vida na profissão na resistência na mudança isso serve também para a gente ir conhecendo outros autores inclusive a Helena Arruda está aqui acompanhando a gente boa noite para todo mundo e ela comentou aqui que alguns agentes literários desprezam os poetas então eu acho que é interessante as redes sociais para ter essa aproximação para a gente conhecer não só o produto final mas também o processo que o autor não, mas é verdade para você ter uma ideia tem um monte de agente literário que quando descobre se você procura o trabalho de um agente literário que é um profissional específico de toda essa cadeia do livro e quando você os procura e você diz que você tem por exemplo um projeto de um livro de poesia ele é o primeiro dentro dessa cadeia a dizer que não vai trabalhar com você que ele não quer trabalhar com você por quê? porque ele diz que poesia não vende e ele como agente literário ele quer vender ou seja ele quer ter um autor ali junto com ele para poder levar para uma grande editora por exemplo as grandes editoras também publicam poesia também publicam mas em uma quantidade muito menor assim irrisória e para você conseguir chegar até eles você tem que ter às vezes é um fator sorte eu vou dar um outro exemplo concursos literários quando às vezes você consegue por exemplo furar a bolha de um prêmio Jabuti ou de um prêmio Oceanos falando assim dos grandes prêmios literários que a gente tem no Brasil ou que o Brasil está incluído porque Oceanos é lusófono não é só brasileiro e aí de repente um autor ou uma autora de uma editora pequena que não está em nenhuma livraria ou até mesmo independente que publica por conta própria vai lá na gráfica faz um orçamento compra uma quantidade de livros e publica e sai vendendo não tem nem o selo de uma editora quando um desses concursos premia ou coloca como finalista como semifinalista um desses autores esses autores naquele momento talvez também não é certo que aconteça mas talvez comecem a furar a bolha e chamar a atenção por exemplo de uma companhia das letras de uma Roco de uma Record citando algumas editoras grandes editoras que têm essa estrutura que permite por exemplo que elas vendam em qualquer livraria na Amazon em qualquer site de vendas mas assim é muito cruel porque os próprios concursos literários eles além de premiarem muito poucas pessoas comparadas a quantidade de pessoas que estão aí escrevendo e que estão aí se inscrevendo nos concursos eles são completamente subjetivos uma pessoa ser premiada ou ser finalista de um concurso é maravilhoso é bom pro ego de qualquer escritor é óbvio que se um dia isso acontecer comigo eu vou amar não sou demagogo e dizer que não vou gostar mas assim o fato de não ser finalista não ser semifinalista não significa que o teu livro não é bom talvez até seja melhor guardados alguns parâmetros do que aquele que foi premiado pra outras pessoas porque é completamente subjetivo ele foi considerado melhor pra aquele jurado daquele concurso específico daquele ano e é por isso Rodrigo por exemplo que quando a gente vê diversidade maior no corpo de jurados de concursos como o Jabuti e a gente começa a ver entre os jurados pessoas pessoas negras pessoas LGBTs pessoas que também publicam por editoras pequenas que aí já não tem mais esse ranço de só procurar premiar os que publicam editoras grandes você pode ter um autor de igual pra igual porque a qualidade literária não se mede pela editora que o publica vou dar um exemplo você pode ter um autor da Pena Lux que é a minha editora que não publica junto com Chico Buarque que o próprio nome dele já nossa é o novo livro do Chico Buarque e que obviamente publica pela companhia das letras quando ele quiser porque quem não quer publicar um livro do Chico Buarque entende? então assim tem um monte de coisas erradas acontecendo no meio literário eu não sou a melhor pessoa pra falar sobre isso porque eu não sou editor eu não sou dessa cadeia o meu papel é escrever e publicar e graças a Deus eu tenho uma editora que embora pequena é uma editora que eu admiro muito é uma editora excelente e que gosta dos meus escritos e que investe em mim e que me publica e é uma editora inclusive que tem ficado finalista em grandes concursos inclusive Jabuti e tantos outros mas você vê que é sempre um trabalho de formiguinha é sempre muito mais difícil é sempre um caminho muito mais tortuoso e que a gente continua fazendo porque a gente é movido por paixão a gente escreve porque a gente ama a gente escreve porque faz parte da vida da gente se a gente escrever pensando em concurso em ganhar concurso pensando em vender pensando em ter o nosso livro na capa dos jornais literários do Globo da Folha de São Paulo e tantas outras e tá lá naquele tótem principal da cultura da Saraiva quer dizer cultura e Saraiva nem mais né porque estão todas fechando mas enfim dessas grandes livrarias a frustração é enorme é melhor a gente nem ficar sonhando muito com isso não pra não ficar frustrado sabe é a minha opinião é apenas a minha opinião não eu vejo assim que isso eu comento com os meus amigos leitores os mais vendidos os livros mais vendidos os autores mais vendidos essas séries de livros que tem esse boom esses autores que tem lançam livros ali com um gosto meio questionável e depois são adaptados pra série da Netflix enfim eu acho que eles seguem um padrão que hoje me interessa muito pouco que não mostra a diversidade que eu busco nas minhas leituras e por exemplo financiamento coletivo catarse a Cláudia Lemes conseguiu publicar alguns livros fazendo o financiamento coletivo e ela saiu do Facebook falando que muitas com muitas pessoas falando que não ia dar certo ela saiu do Facebook que era principal meio e ela conseguiu mostrar que eles estavam errados então eu acho que quando você sai da prateleira de mais vendidos você começa a descobrir ali uma diversidade de autores de histórias de estilos de narrativa que te surpreende muito e que tira te tira da sua zona de conforto e aí você vai ler coisas que você vai gostar que vai assim explodir sua mente outras nem tanto mas você está ali disposto a conhecer coisas novas e eu acho que é justamente os autores pequenos que estão trazendo a maior novidade assim da literatura porque você pega você tem autoras aí que a gente não precisa falar o nome que tem aquele esquema de romance parece que é meio pré-definido só muda os personagens a doença de qual personagem vai morrer no final e pronto tem um romance novo que vai vender que nem água só que isso eu acho que chega uma hora para o leitor que isso não é mais suficiente ele vai buscar outras coisas e agora indo para um outro caminho o seu processo de escrita porque eu acompanho autores de prosa e já vi declarações das mais variadas de como é o processo você falou aqui que você precisa que algo te mova para você escrever depois que você escreve você senta e escreve do começo ao fim ou você revisa o seu poema porque assim eu nunca ouvi comentários de como é o processo de escrita de um poema olha eu não sei se é um processo parecido com o de um prosador parecido com o de uma pessoa que só escreva contos ou que escreva romances eu imagino que tenha diferenças justamente por conta até da estrutura e também por conta do tamanho em geral escrever um poema em termos de tamanho não é o mesmo trabalho que escrever um romance mas é um trabalho enorme se você quer escrever um bom poema se você quer escrever algo até porque o que diferencia justamente a poesia das outras formas narrativas é justamente o poder da poesia de concisão porque a poesia em geral ela tem que dizer muito além do que está escrito tem todo um um subtexto ali em poucas linhas e olha que eu nem sou o tipo de poeta que escrevo poemas muito, muito pequenos meus poemas costumam nos livros ter duas páginas e tudo fica ali no meio termo no meu caso Rodrigo assim como eu sou muito movido por alguma coisa que vem seja geralmente uma influência externa de uma notícia que eu vi que eu li que eu vi na internet ou na TV de uma coisa que está todo mundo falando ou muitas vezes isso muito para os poemas sociais para os poemas mais engajados digamos e quando são esses poemas mais introspectivos que tem mais a ver com essa questão de sentimentos ou com essa questão de quase que metafísica não necessariamente como eu falei é algo que eu esteja sentindo mas é algo sobre o qual eu queira falar e às vezes o insight para poder escrever aquilo vem por exemplo numa madrugada que eu esteja insone e não faltaram madrugadas insones nesse período agora da quarentena então por isso talvez eu tenha escrito muito e tenha mudado completamente o meu original eu tinha um original do livro antes da pandemia que mudou completamente ele praticamente virou outro livro agora que é esse que está saindo e vários poemas que estavam no original saíram vão ser publicados em algum momento em outro livro mas não agora no meu caso eu até costumo dizer que eu não demoro muito para poder escrever depois que a influência vem que a inspiração vem muitas vezes os versos já vêm quase que todos prontos é claro que eu vou reescrevendo eu vou trocando uma palavra por outra quando eu termino de escrever eu vou lá leio de novo e aí eu troco às vezes por conta de musicalidade às vezes por conta da própria mensagem que quero passar que às vezes uma palavra tem uma força poética maior do que outra que eu já tinha usado mas em geral é um processo muito rápido para mim eu admiro demais os poetas por exemplo que ficam ali quase que como um ourives ali lapidando o poema por dias e dias e dias eu sei de gente que fica lapidando o mesmo poema por semanas e meses até achar que o poema está pronto no meu caso eu sou muito mais do momento é aquela emoção que fluiu ali naquela hora e aí por isso que eu tenho esse hábito também não sei se é bom ou se é ruim de geralmente quando eu termino de escrever eu faço essa última leitura e vejo que o poema para mim já está pronto eu já o publico na rede social pouco tempo depois mas assim é um processo pessoal é um processo meu que provavelmente um monte de gente faz igual e um monte de gente faz completamente diferente agora os poemas mais engajados esses são os que saem mais rápido ainda porque eles saem numa mistura de inspiração às vezes com ódio às vezes com tristeza às vezes com angústia então por exemplo eu escrevi um poema que não está no livro ele deve estar no próximo livro chamado Boneca que até uma amiga muito querida que eu conheci por conta desse poema que ela entrou em contato comigo por conta da publicação desse poema fez com o grupo dela as contistas que é um trabalho maravilhoso que elas fazem elas fizeram um vídeo poema desse meu poema esse era um poema escrito com base na história horrível daquela menina que ganhou na justiça o direito de fazer o aborto legal e aqueles bolsonaristas nojentos dizem que com a aval da própria Damares daquela louca da Sarah Winter foram lá chamar a menina de assassina na frente do hospital enfim aquela história horrível e o poema teve uma repercussão boa como é que eu posso dizer assim o eu lírico do poema era uma menina não necessariamente aquela menina da história eu não estava escrevendo sobre ela mas eu me inspirei na história dela para escrever um poema sobre uma menina que era vítima de abuso e que também tem ali no poema metaforicamente a questão do aborto embora eu não tenha usado a palavra em nenhum momento então esse poema por exemplo eu escrevi eu precisei deixar passar uns dois, três dias da história acontecer porque no dia que eu soube que todo que o Brasil inteiro soube aquilo mexeu muito comigo sabe aquela história daquela manifestação na frente do hospital eu fiquei com muita raiva de ser brasileiro eu fiquei com muita raiva de viver junto com essas pessoas sabe eu precisei respirar fundo e eu deixei passar mas assim o insight já estava na minha cabeça eu só consegui sossegar quando dois, três dias depois eu coloquei no papel tudo que estava vindo na minha cabeça e transformei no poema então assim às vezes o meu processo mais demorado é assim dois, três dias ou quatro para deixar a coisa esfriar para eu não escrever no calor do momento né e senão talvez o poema até ficasse mais raivoso né mas geralmente é um processo bem rápido comparado com de muita gente que eu conheço até que é um processo rápido e eu não sei se isso depõe contra mim ou se isso é bom aí quem diz também tem que ser a pessoa que lê o meu poema e vai dizer né não sou eu que tenho que fazer essa crítica Ah eu acho que essa velocidade que você está aí está dando bastante certo porque os poemas eu já comentei algumas vezes às vezes você eu acordo aí eu vou faço o meu café aí tem lá um poema seu aí né eu levo aquela rasteira logo de manhã porque várias vezes você coloca ali no poema às vezes eu passo assim duas semanas que eu estou com uma frustração engasgado com as coisas que estão acontecendo no país e sabe eu não tenho para onde direcionar isso e aí na hora que eu leio o seu poema você está descrevendo ali exatamente o que eu estou passando o que eu estou sentindo e aí é muito assim é um momento muito único quando você se identifica assim com com a escrita de alguém com o poema de alguém eu costumo falar que a literatura já me salvou algumas vezes ela salva pessoas das mais diversas maneiras e você diria que o não servirei de alimento aos abutres ele foi a sua salvação nesse ano tão caótico com toda certeza com toda certeza todos os meus livros os meus quatro livros me salvaram em algum momento durante o processo de fazê-los mas eu acho que esse por conta desse momento único que a gente está vivendo enquanto humanidade inclusive não é só no Brasil é um fenômeno mundial nós somos na nossa geração é a primeira vez que a gente está enfrentando uma pandemia com essa magnitude teve a gripe espanhola e todas essas coisas mas eram de outras gerações a gente só consegue ver isso nos livros de história e a gente fica imaginando que isso nunca vai acontecer com a gente aí de repente acontece e aí com essa com esse processo de imbecilização do ser humano que acontece também como fenômeno mundial não é exclusividade do Brasil não é exclusividade do nosso governante que está aí no poder a gente tem o Trump e tantos outros aí mundo afora só piorou porque a gente tem às vezes ferramentas para poder lidar um pouco melhor com isso e a gente não as usa uma delas por exemplo isolamento e a quarentena e tudo por isso não à toa chegou aqui no Brasil inclusive já essa segunda onda e aí eu precisei muito usar a escrita como uma forma de me salvar porque assim e eu preciso deixar isso muito claro eu me sinto muito privilegiado Rodrigo porque primeiro eu não vivo da minha literatura é horrível falar isso porque todo mundo adoraria dizer eu vivo da minha literatura eu não vivo da minha literatura porque se eu dependesse da minha literatura da venda dos meus livros do meu livro de poesia que as pessoas fazem aquela cara quando descobrem que a poesia para pagar uma mísera conta de luz minha talvez eu já não conseguisse pagar então assim eu falo do privilégio de poder fazer a minha literatura sem me preocupar e pagar as minhas contas porque o que paga minhas contas é o meu trabalho burocrático eu sou servidor público aqui em Brasília e também por conta disso eu tenho o privilégio de poder fazer pelo menos por enquanto teletrabalho desde que a pandemia começou eu ainda estou em teletrabalho e quantas e quantas pessoas ou perderam o emprego estão sem emprego nenhum não conseguem um outro emprego justamente nesse momento ou se conseguem manter o emprego tem que se expor todos os dias meu irmão por exemplo é um deles meu irmão trabalha num local em que ele não tem a chance de ter o teletrabalho que eu tenho ele precisa todo dia pegar um ônibus lotado pegar a barca Niterói praça 15 que ele mora em São Gonçalo é a nossa cidade natal e fazer o processo de volta o percurso de volta quer dizer todo dia ele se expõe todo dia ele morre de medo de passar o vírus caso ele pegue pra esposa pra enteada pros filhos pra nossa mãe quando ele vai lá visitá-la né então assim dentro desse dessa casca de privilégio que eu tenho que lembrar que eu tenho todos os dias isso não impede que eu também tenha muitas angústias por conta da quarentena por conta do isolamento e tudo e eu ainda também tenho a sorte o privilégio de poder transformar essas angústias em escrita poder transformar em algo útil transformar em algo que ainda que não venda né eu possa voltar a ela depois pra poder né trabalhar aquilo sabe eu costumo sempre dizer sem medo de errar que a poesia que eu escrevo é a minha terapia né é a minha terapia minha tarja preta e tudo sabe e não tô dizendo de maneira alguma que uma pessoa se ela começar a escrever ela não precisa usar mais os remédios não pelo amor de Deus ela tem que usar os remédios é porque eu pelo menos por enquanto tô numa fase em que eu não preciso deles o simples ato de escrever colocar no papel as minhas angústias e as angústias do tempo em que eu vivo do mundo em que eu vivo já tem sido suficiente pra poder lidar com isso então esse livro é uma quase que uma declaração de sanidade minha sabe por isso que ele precisava ter esses poemas mais fortes ter esses poemas mais contundentes que falam sobre a pandemia sobre a quarentena sobre a política do Brasil sobre esse desgoverno sobre os negacionistas né foram poemas escritos com muita dor nesse sentido mas foram dores que eu fui capaz de exorcizar por meio do poema e as pessoas que não conseguem exorcizar suas dores e as pessoas que estão aí por exemplo que moram totalmente sozinhas mas não por vontade né porque tem aquela solidão voluntária ali a solitude né mas e a solidão que é compulsória nesses momentos por exemplo em que você não pode nem se relacionar com outras pessoas né eu não passo por nada disso embora eu não fale da minha vida pessoal mas a minha vida pessoal tá muito bem obrigado isso também é uma outra um outro privilégio que eu tenho frente a um monte de gente inclusive que eu conheço sabe então assim o meu livro é uma maneira de dizer inclusive pra essas pessoas que tem muito mais dificuldade do que eu seja financeira seja por conta do trabalho seja por conta da sanidade mental e coisas do tipo de que elas não estão sós de que eu posso exercitar possa exercitar também a empatia de falar sobre elas e não deixá-las serem invisibilizadas porque é o que esse desgoverno por exemplo quer com um monte de gente né então esse livro é sim uma salvação minha e que eu espero que possa ajudar também pra salvar outras pessoas quem sabe né eu sei que é um pouco pretencioso né mas se uma pessoa lendo pelo menos um dos 64 poemas se identificar com ele e sentir ali uma né alguma transformação eu já me dou satisfeito como poeta de ter feito o meu papel aliás não como poeta como ser humano mesmo é eu eu sempre a gente tem aquela fase né no início da vida de leitor e nós somos atraídos pelo livro pela capa e aí tem uma hora que a gente percebe que isso é uma bobagem e por mais bonita que a capa seja né às vezes o conteúdo não não tá compatível com a capa é mas uma coisa que me chama muita atenção são os títulos títulos assim né totalmente fora do óbvio é nossa me deixa interessado na hora de ver o que gerou esse título né o que tem dentro desse livro que resultou nesse título e todos os títulos dos seus livros são muito assim instigantes e claro que quando a gente a pessoa que já conhece o seu trabalho acompanha os seus poemas quando vê né o título não servirei de alimento aos abutres já fica claro pra pessoa o intuito né desse título mas pra pra quem tá te conhecendo talvez através dessa live como que foi chegar na escolha desse título então o original anterior né que era antes da pandemia eu já tinha o plano de publicar um livro este ano porque o meu último livro já tem um ano e meio né ele foi em maio do ano passado né o Censa de Fazer Fênix eu já tinha uma ideia de ali pra Júlio Augusto publicar um novo livro este ano que teria um título completamente diferente não tinha ser alado no título muita gente me tá me perguntando se ele é uma continuação dos outros três né porque o primeiro tem Andorim o segundo tem Dragões o terceiro tem Fênix o quarto tem Abutre quer dizer tudo ser alado né real ou mitológico é tudo ser alado e não não foi isso o que aconteceu foi que eu muitas vezes eu não escolho como título do meu livro um título de um poema já aconteceu o Olhar de Andorinha por exemplo é um poema que tem esse título que deu nome ao primeiro livro o Cantigas de Linar Dragões tem um poema chamado Cantiga no singular né Cantiga de Linar Dragões e aí eu chamei o conjunto dos 80 poemas do livro né como uma série de cantigas pra Linar Dragões o Cinza de Fazer Fênix por exemplo já não teve um poema com esse título o Cinza de Fazer Fênix é um verso de um poema específico e a figura da Fênix é retratada diversas vezes ao longo do livro como essa ideia do renascimento da resistência né do recomeço o Não Servirei de Alimento aos Abutres é justamente porque eu falo de vários abutres no livro eu não uso muito a palavra abutres ao longo do livro mas tem vários abutres no livro reais e imaginários né e aí as pessoas me perguntam quem são esses abutres né do título o abutre do título é o o despresidente o abutre do título são esses negacionistas o abutre do título são os fascistas o abutre do título é a depressão é a angústia são os sentimentos que a gente não consegue controlar e que nos dominam e que nos diminuem tudo pode ser abutre né então assim e a gente precisa sobreviver a todos eles né o título na minha opinião era uma necessidade que eu tinha de mostrar que apesar do que as pessoas vão encontrar em alguns poemas do livro o mote do livro como um todo é resistência e esperança e quando você resiste você tem esperança você jamais vai desistir né você jamais vai vai servir de alimento a um abutre né tem um poema no livro por exemplo chamado aula de zoologia em que é um dos poemas que eu falo especificamente sobre abutre né esse abutre metafórico em que eu falo né que o abutre se alimenta de desistências então quando eu digo que eu não servirei de alimento aos abutres eu estou dizendo que eu não vou desistir que nós não vamos desistir né e talvez por isso Rodrigo é que eu tenha pedido ao Ricardo Rodrigues que é o autor da capa da arte da capa que é um artista maravilhoso eu sou muito fã dele conheci também durante a quarentena você viu como que a quarentena também trouxe coisas boas pelo menos pra mim né de conhecer tanta gente espetacular no que faz né e eu pedi a ele quando nós conversamos né sobre o processo de criação da arte da capa eu dei carta branca pra ele fazer o que ele quisesse eu só pedi duas coisas eu pedi que tivesse alguma referência direta a minha avó que é retratada em pelo menos dois poemas do livro a minha avó paterna o livro é dedicado a ela então eu queria muito que tivesse essa homenagem pra ela na capa e por isso que tem as rosas brancas na capa do livro e eu queria que não tivesse sob hipótese alguma o abutre que o abutre estivesse apenas no título apenas a palavra abutre que a capa fosse um sinal da esperança e por isso que ele optou dentre tantas coisas pelo ser alado que muita gente acha que é um anjo outros dizem que é um homem pássaro tem gente que diz que é Jesus Cristo já teve gente até dizendo que sou eu por causa da minha barba e cada um acha o que quiser eu adoro saber que cada um tá interpretando de uma maneira mas a capa ela não é escura ela não tem essa coisa lúgubre né ela não tem essa ideia de luto é uma capa clara ela tem essas asas brancas ela tem esse homem com esse semblante quase que divino esse semblante de alguém que realmente né quer sobreviver né que quer continuar vivo e não apenas sobreviver e eu fiquei muito feliz com a capa eu tô muito feliz com a capa assim e é uma coisa também que eu sempre digo e eu preciso sempre dizer o meu livro pra mim ele tem que começar a ser bonito fazer sentido pra mim quando ele é bonito faz sentido e eu tenho orgulho dele como produto inclusive visualmente falando até aí eu acho que ele está pronto pra ganhar vida e quem sabe encantar outras pessoas mas ele precisa primeiro me encantar sabe então é por isso que eu faço questão de escolher o capista eu faço questão de colocar sempre que possível ilustrações de pessoas que eu admiro tem as ilustrações do Felipe Stefani no miolo são dez ilustrações belíssimas e que ele é muito muito talentoso também é um artista do Rio de Janeiro que também é poeta também é escritor então ele já tem essa sensibilidade ele me entendeu mas o título ele tem a ver com isso com resistência com esperança e por isso que a gente não colocou a figura do abutre em momento algum nem na capa nem na quarta capa eu acho que é uma imagem muito poderosa todos esses abutres ao nosso redor porque como eu costumo dizer a gente não tem um minuto de paz nesse país não tem não existe o Brasil não é o principiante não todos esses abutres nos cercando diariamente só que a minha interpretação da capa é aquele ser que é uma pessoa para mim somos nós ali e as asas eu acho que é o que a gente usa as ferramentas que nós temos para a gente se elevar desse círculo de abutre que está ali ao nosso redor e ir para um outro lugar um lugar eu acho que essas asas elas representam a nossa empatia o nosso desejo de compartilhar conhecimento o nosso desejo de mudança que aí essas asas vão tirar a gente do meio desses abutres e nos transportar para um local melhor exatamente é isso aí adorei a interpretação que você fez da capa amei é isso aí bom demais Rogério quais são os seus objetivos agora a partir desse livro em diante qual o objetivo que você tem agora como poeta que está mais assim você está almejando ok na realidade eu tenho dois objetivos um é como poeta e o outro não como poeta eu já tenho praticamente pronto um quinto livro que é óbvio que eu só vou publicar no ano que vem que eu espero também que não aconteça nenhuma outra pandemia nada para poder mudar esse original como aconteceu com este inclusive alguns poemas que saíram do original para poder criar o não serviria de elementos abutres eles vão aparecer no quinto livro eles saíram do quarto e vão para o quinto porque eles fazem mais sentido no quinto e esse quinto livro eu estou tentando dar para ele uma pegada um pouquinho diferente ele também vai ter obviamente alguns poemas políticos mais engajados mais sociais porque como você falou lá no início da live é um caminho sem volta não tem como a gente deixar de falar sobre as coisas e as coisas ruins vão continuar acontecendo eu acho que pelo menos por mais dois anos mas eu quando eu passei por essa fase de escrever muito esses poemas sobre a influência da pandemia e da quarentena sobre mim eu comecei a escrever também por influência da quarentena poemas muito memorialistas e eu comecei a escrever muitos poemas que fizeram eu voltar a minha vida voltar a minha infância minha adolescência como eu falei também tanto para o lado bom quanto para o lado ruim e comecei a escrever muitos desses poemas sobre minha relação com meu pai com minha mãe com meu irmão com minha avó com meu avô comigo mesmo com os meus fantasmas da época com os meus demônios da época com o medo de não saber quem eu era de não me entender em relação por exemplo a minha sexualidade tudo e aí eu acho que esse conjunto de poemas vai fazer com que seja um livro diferente do Não Servirei de Alimento aos Abutres ele já tem um título prévio que eu também não vou dizer porque vai que mude mas em princípio não tem ser alado vamos ver se eu consigo manter então assim é o meu primeiro projeto para 2021 é o meu quinto livro de livro de poesia com muitos desses poemas memorialistas mas também com alguns poemas sociais o Boneca que é isso que eu comentei sobre a menina certamente estará no quinto livro mas não vai ser digamos assim o mote do livro como um todo e além disso um outro projeto que eu estou começando a desenvolver que ainda está um pouco embrionário está indo bem aos pouquinhos porque eu acho que é um terreno minado para mim eu ainda tenho que sabe pisar com bastante mais segurança então eu tenho que ler muito estudar muito errar muito até eu começar a acertar eu tenho um projeto de um livro de contos de uma coletânea de contos meus eu já tenho alguns escritos talvez alguns já estejam prontos mesmo outros eu vou ter que reescrever porque quando eu releio eu sinto que eles ainda estão longe do que eu gostaria e de uma qualidade literária mínima que eu quero né e ainda tem alguns que eu vou escrever algumas ideias que eu já tenho na cabeça não sei se eu vou conseguir publicar os dois no mesmo ano porque é meio indigesto né eu sendo um autor muito pouco conhecido e tudo publicar dois livros no mesmo ano mas eu acho que aí pelo menos aí um intervalo aí de seis oito meses entre um e outro mas se tudo der certo meu plano para 2021 é mais um livro de poesia esse quinto livro e um primeiro projeto meu de prosa né que provavelmente vai ser esse livro de contos vamos ver o que vai dar ficamos né no aguardo acompanhando antes da gente encerrar tudo aqui o André falou que tal a leitura de um dos poemas e sim vamos ter a leitura de um poema do livro porque assim já dá aquele gostinho do que vocês vão encontrar depois vocês vão entrar aqui na descrição e eu vou deixar o link para vocês comprarem o livro lá no site do Editora Pena Lux ou melhor ainda vocês vão ver vão conversar com o próprio Rogério e encomendar o livro com ele que aí né ele vai fazer uma dedicatória bem especial aí para vocês e também vai rolar um sorteio no lá na minha página do Instagram depois eu vou colocar todas as regras certinhas lá para vocês participarem divulgarem bastante que eu acho que a maior ferramenta que a gente tem com relação às artes poesia é divulgação vamos fazer o maior número de pessoas entrarem em contato conhecerem porque assim a gente vai aumentando o nosso alcance e o nosso poder de transformação então Rogério queria pedir para você primeiramente ler o poema que você separou para a gente ok eu vou ler um poema chamado Lã que foi um desses poemas que eu escrevi durante o esse período aí inicial ali da quarentena ele foi escrito ali provavelmente entre abril e maio mais ou menos né não foi muito além disso não o abismo estava ali o tempo todo eu sabia cada centímetro que me levaria a ele por isso nunca dei mais que seis passos fui empurrado no sétimo e por muito pouco não caí o abismo estava ali bem mais perto agora para não cair rezei o terço cantei mandingas invoquei almas antigas contei parábolas mostrei outras histórias de outros abismos apelei para a razão ousei dizer-lhes do amor cristão de nada adiantou após vinte e sete passos parei já resignado e olhei para trás dessa vez eu não seria empurrado pelas costas teriam de me encarar então eu vi os meus o meu rebanho a indiferença ao meu lamento envolta em lã poupei-os sacrifiquei-me dei eu mesmo o vigésimo oitavo passo e caí sopra no abismo o vento familiar dos afetos e enquanto eu caio o lobo abre sua boca em gratidão aos cordeiros os cordeiros do meu rebanho que mal sabem serão os próximos é isso excelente na realidade agora me dei conta eu falei que esse foi escrito durante a pandemia mas na realidade ele é um pouco mais antigo o lã ele foi escrito no início deste ano se não me engano mas muito em função das eleições de 2018 e eu não gosto muito de interpretar poemas muito menos os meus mesmos eu sou da linha de que poesia não se explica cada um tem que interpretar do jeito que acha melhor mas só nesse caso aí o meu mote para esse poema foram o primeiro e o segundo turno das eleições de 2018 aí o resto é com as pessoas quando elas forem ler acho que está bem claro quem é o lobo e quem é o cordeiro quem são os cordeiros pessoal então como eu estava falando nós vamos sortear uma cópia do novo livro do Rogério depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link com todas as regras tudo certinho é aquele sorteio que vocês já conhecem de marcar seguir ajudar aí na divulgação do trabalho eu acho que o pessoal aqui né todos que estão acompanhando a gente já conhecem o trabalho do Rogério e vão continuar acompanhando mas se por um acaso você encontrou essa live daqui um mês daqui um ano daqui sei lá no final de 2022 quando a gente vai estar comemorando né a derrota daquela criatura conheçam os trabalhos o trabalho do Rogério como eu estava dizendo durante essa live às vezes você vai se identificar mais com um poema do que com outro uma coisa que acontece muito comigo é que às vezes eu leio um poema e eu não me enquadro naquela situação mas eu conheço alguém que está presente ali naqueles versos e aí eu já mando para a pessoa e aí a pessoa sabe tem aquela reação nossa me identifiquei me vi aí no que está escrito no poema e eu acho muito bacana isso porque cada vez mais vai mostrando como a poesia pode ser acessível pode ser uma parte de você que foi escrito por outra pessoa e eu acho isso muito bacana Rogério eu acho que daria para você ler mais um poema só para a gente terminar assim essa live com mais um gostinho do teu trabalho e deixar as pessoas ainda mais curiosas para conferir aí o seu novo livro ok ó eu vou ler então um poema chamado Antes do Átomo que é justamente para poder provar que o livro não é um livro apenas de poemas mais políticos de poemas mais sociais às vezes eu quero simplesmente falar de amor ou falar do desamor falar do sei lá da destruição que uma paixão é capaz de fazer enfim e que eu repito não é necessariamente autobiográfico né que as pessoas se identifiquem por experiências que elas tiveram ou tem ou conhecem de alguém que tenham mas que saibam que o poder da poesia pode ir muito além do que simplesmente o poeta falar sobre si mesmo né e aí esse se chama Antes do Átomo primeiro o átomo ordido no destino da solidão se revolta com o breu a sua volta procura outros igualmente instáveis vibra elétrons em beijos mordidos faz de seu núcleo testemunha de fissuras então a molécula surgido do caos anterior cresce em páfia composta que é destrona estruturas simples cobiça a vida em caldos de sujeira e luxúria entre carbonos e deuses até surgir a célula rainha de si e de seus plasmas receptáculo de organelas mudas dona da vida abismada com as possibilidades da criação então chega o tecido o órgão o sistema o osso o sangue o cérebro e com ele os teoremas tudo o que a razão coordena o caos embaixo do tapete a luxúria acima das lentes microscópio não vê bisturi não toca poeta não rima por fim o coração átrios de loucura na alma ventrículos de estímulos na pele e aquele beijo ardido quente indecente que faz todos faltarem às aulas de química e biologia átomo molécula célula tecido órgão sistema osso sangue cérebro teorema pra que se depois do coração tudo que se estuda em vão matou-me em vida a paixão malgrado a nova safena antes do átomo o que eu era? qualquer nada é melhor que este corpo complexo abastado de neurônios e íons depois do outro corpo uma cápsula de césio sem proteção perigo sem nexo não ter coração engolir meus falidos universos desintegrar-me até antes do começo feito bomba de antimatéria ah quem me dera voltar até antes do átomo transformar a tragédia em quimera excelente excelente pessoal que está acompanhando muito obrigado por terem acompanhado a nossa a nossa conversa o nosso bate-papo eu fui lendo aqui por cima depois eu vou voltar e vou reler todos os comentários que o pessoal deixou aqui Rogério muito obrigado por essa conversa por essa oportunidade assim eu só tenho admiração a seu respeito adoro seus poemas adoro seu trabalho e quando a gente conversa assim tem aquele ditado que as pessoas dizem um ditado muito antigo que é meio complicado a gente conhecer nossos ídolos quem a gente admira porque às vezes a gente pode se decepcionar e quanto mais a gente conversa quanto mais a gente entra em contato eu tenho certeza que não existe essa possibilidade de eu me decepcionar com você grande admiração mesmo muito obrigado eu que agradeço Rodrigo queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou as pessoas que vão nos acompanhar que ainda vão ver o vídeo que vai ficar gravado no seu canal do Youtube lembrar que vai ter o sorteio de um exemplar do meu livro por meio do seu canal do seu perfil do Instagram viu e só agradecer por essa oportunidade de poder falar um pouquinho mais sobre o livro sobre os meus processos poder falar sobre também os meus ídolos as pessoas que eu admiro falar sobre a importância da literatura da poesia e para as pessoas saberem que tem muita gente por aí muita gente escrevendo muita gente produzindo não só literatura mas produzindo artes em geral artes cênicas pintura ilustração tudo e que às vezes não está aí sob os olhos públicos justamente porque o sistema não nos ajuda em nada nesse aspecto e aí são pessoas como você quando abrem essa oportunidade de fazer uma live no seu canal de convidar uma pessoa que não está na mídia nem nada para a gente poder poder falar um pouquinho da gente poder falar um pouquinho do que a gente faz então realmente não tenho palavras para agradecer pela oportunidade de verdade mesmo muito obrigado querido pessoal então é isso chega aqui ao fim o nosso bate-papo leiam se informem continuem resistindo a esse momento continuem tomando todas as medidas de prevenção para proteger você e a sua família as pessoas que convivem com você não se esqueçam depois de conferir o trabalho do Rogério lá no Instagram no site da Editora Penalux entrem em contato com ele leiam leiam poesia e é isso até a próxima leitura tchau tchau tchau